Viu? E esse negócio de cabelo maluco nas escolas? No meu tempo não tinha esse estranho não, meu filho Surtaram aí agora uma nova moda nas escolas Que é os pais tem que fazer um penteado maluco nas crianças Pra mandar as crianças pra escola Num dia espre... 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 É, eu tô falando que nesses dias de hoje Quem não tá louco, tá fartando uma mão de tinta É, farta cinco minutos As mães já tão desnorteadas De ter que arrumar os fios pra mandar pra escola De ter que arrumar lanche pros filhos levarem pra escola De ter que lavar o uniforme dos filhos pra mandar os filhos pra escola Tem que arrumar tempo pra ajudar nos trabalhos que as crianças levam pra fazer em casa As mães já tão mais perdidas que purguem cachorro de prástico E agora tem o dia do cabelo maluco E quem fica maluco de verdade é as mães Coitado Tempo bom era no meu tempo Que o máximo que variava no penteado das crianças na escola Era o quê? Era com cabelo ou sem cabelo Porque teve que raspar por conta dos piões Hoje não, hoje tem penteado As mães tudo sem tempo Até pra cuidar dela mesmo Não consegue nem dar uma raspada no subaco Porque não tem tempo E tem que fazer um penteado da pequena sereia Na cabeça da Katnemi Suele E o penteado do Homem-Aranha no Enzo Rafael É o maluco Maluco fica nóis com essas modas que as turmas inventam É de descolar o rego da bunda É de descolar o rego da bunda